Olá pessoal, olha só quem nós temos aqui de visita, claro que uma visita que a gente já sabe como é, né? Tudo à distância, na base do Hangout, Jaqueline Mourão, que é sem dúvida nenhuma a mais conhecida atleta brasileira do mountain bike, depois de Adriana Nascimento, que foi quantas vezes campeã brasileira, nós temos Jaqueline Mourão, e eu estou falando de um trapassado remoto que continua e continua. Jaqueline nos dá uma entrevista lá do Canadá, que é a sua terra, eu quero começar agradecendo a sua presença, Jaqueline, com você. É um prazer enorme poder estar participando do programa, claro que longe, né? Graças a Deus a gente tem aí toda essa possibilidade de poder estar conversando via Hangout, via WhatsApp e tudo mais, e ao vivo nos Instagram, então isso está sendo muito legal para continuar em contato com a comunidade esportiva. E é um prazer, né, Renata, conversar com você de novo. Eu já tenho, né, muita história para contar, muita bagagem aí, a Adriana foi a precursora aí, nossa campeã brasileira de quantos anos, e, né, a gente se conhece desde a época de Ana Cecília Guglielmo, Suzana, né, então, Ieda Botelho, então, toda essa história, né, é muito especial poder estar conversando com você, que fez parte do nosso ciclismo, né, do nosso, nossa história, e ainda faz parte também, então, muito legal encontrar com você. Tempos de pandemia, como que você está se mantendo fisicamente? É, tenho focado no positivo, sabe, eu posso ficar mais tempo com meus filhos, eu ia ficar muito longe dos meus filhos, essa temporada compacta, onde ia ter Olimpíada Mundial e Brasileira, tudo junto, né, tudo muito junto, então, eu estou vendo como uma vantagem, também porque eu pude fazer uma transição melhor das competições do inverno que eu fiz, nesse inverno, para as competições do verão, então, pude buscar saúde mesmo, meu corpo, eu estava trabalhando ali no vermelho o tempo todo, então, estou me sentindo muito bem fisicamente agora, eu tenho usado muito o rolo, que está aqui atrás, o rolo fixo e o rolo interativo, eu tenho lido muito, tenho estudado bastante sobre vários aspectos, desde hormônios femininos, né, quase que eu já estou ficando, né, mais velha, no, fisiologicamente, então, eu tenho estudado um pouco sobre isso, sobre treinamento de altitude, sobre nutrição, sobre psicologia esportiva, e estou usando essa fase para montar uma equipe multidisciplinar para mim, eu estava sentindo muito falta disso, então, eu estou tendo a oportunidade de fazer uma equipe com um médico, nutricionista e psicólogo no Brasil. Jaqui, você, o fato de você estar com 44 anos, a pegada, por exemplo, o Cadu, ele te manda um treino específico para uma pessoa que já tem 44 anos, eu falo já, mas pelo amor de Deus, isso é muito jovem ainda, aliás, quando eu tinha 45 anos, eu acho que foi o meu ápice dos ápices dos ápices de tudo, eu era realmente um monstro. Bom, depende muito da fisiologia do atleta, né, o Cadu, no início, ele tinha esse receio de me dar muito treino, então, pela minha idade e tal, mas ainda, fisiologicamente, eu tenho me recuperado muito rápido ainda, ainda não tive aquele down, então, eu consigo ainda ter altos cargos de treinamento, e foi uma coisa que a gente mudou por ele estar percebendo que eu consigo ter mais, e, mas eu acho que é muito, é o que você falou, eu estou me sentindo plena, tanto fisicamente, quanto mentalmente, quanto, é, só maturidade, né, eu consegui realizar vários sonhos, eu estou me sentindo bem, de bem com a vida e feliz onde que eu estou, sem ter que provar nada, então, está sendo uma fase muito gostosa para mim, e eu friso muito em a pessoa se escutar, de saber sua fisiologia, de aprender, de saber sentir a sua percepção do seu corpo, até onde você pode ir, e isso, você se conhecendo, você vai poder ver onde que é o seu limite. E você já garantiu tua vaga para as Olimpíadas 2020 e 2021? Não, não tem nada decidido, estava quase decidido, né, porque o processo de classificação ia terminar em maio, agora, e por conta dessa pandemia, de tudo que aconteceu, o calendário foi congelado a partir do dia 3 de março. Mas o Brasil conseguiu a vaga, o Brasil tem uma vaga feminina, pergunto, e essa vaga, então, está disputando... Teoricamente, sim. Então, você está disputando uma vaga feminina que o Brasil, teoricamente, já tem para participar na modalidade mountain bike, categoria feminina. Isso, o Brasil tem duas vagas na masculina, pelos excelentes resultados do Avancine, né, e mais os meninos que entraram como backup, que foi o Cocuzi e o Guilherme. No feminino, a gente tem eu, que já estava liderando com uma certa folga, mas a Raiz em segundo e a Letícia em terceiro, a nossa campeã brasileira agora. Então, como é que vai ficar? Porque você estava preparando para poder conseguir chegar, conseguir a vaga, chegar agora em junho, julho, né, no máximo da carreira, e agora está congelado, não é recesso, não é absolutamente nada. Você tem mais um ano para poder conseguir conquistar esse direito de defender mais uma vez o Brasil no mountain bike, mas você tem os jogos de inverno. Como é que você está lidando com esse treino? Porque você treina de uma forma para os jogos de verão e de outra forma para os jogos de inverno. Bom, ninguém sabe o que vai acontecer. Por enquanto, a UCI não se pronunciou como que vai ser o critério, na verdade, ela congelou os pontos nesse dia 3 de março, e a gente não sabe qual vai ser o critério nacional, nem o critério internacional daqui para frente. Mas a UCI falou que os pontos estavam 80% já alcançados, então eu acredito que vai fechar o ranking ali, não sei como que a UCI vai fazer. Mas para mim foi realmente, as coisas se embolaram um pouco, porque era mais fácil, né, a gente estava com o planejamento, ok, em julho eu vou competir as Olimpíadas de verão, se eu fosse classificada, e aí eu teria todos esses dois anos para poder classificar para as Olimpíadas de inverno, que seria a minha última Olimpíada. Agora as coisas se encavalaram um pouco. Nesse cenário de Olimpíada de verão e inverno, dois anos de diferença, eu estava conseguindo conciliar as coisas muito bem, mas agora a gente está fazendo reuniões, inclusive com a Confederação Brasileira de Esposa da Neve, para traçar estratégias para como que vai ser esse tipo de classificação e como vai ser a UCI. A minha vantagem é que a Federação Internacional de Ski colocou o período de classificação bem justo, não vão ser em dois anos, como é o mountain bike, mas em só uma temporada. Então isso me favorece um pouco. Mas, claro, eu tenho que esperar que o primeiro calendário de provas começar. A gente não sabe se vai durar um mês, se vai durar três meses ou seis meses, ou se a gente vai correr esse ano, se a gente vai competir esse ano. A gente não sabe ainda. Como é que você acha que deve ser essa solução, na sua opinião? Tanto do calendário brasileiro, que você é obrigada a correr, e tanto quanto do internacional, não é? Eu não sei. O Campeonato Mundial já foi divulgado, vai ser realizado em setembro, na Europa. Então, eles estão trabalhando com essa perspectiva de começar o calendário só, mas para setembro. No Brasil, a gente tem a Copa Internacional, que já lançou o calendário, que vai ser em julho. E aguardando, aguardando, mas de uma maneira tranquila, sabe? Eu acho que... É claro que o meu objetivo principal é performance na minha última Olimpíada no mountain bike. Ia ser, já esse ano, ia ser minha última temporada no mountain bike, porque essa minha volta foi exatamente para tirar todo esse peso do E se eu tivesse continuado em 2008. que eu parei chateada, não queria nem ver bicicleta, fiquei muito tempo sem contato nenhum com a comunidade da bike. E o cross-country scheme supriu essa necessidade que eu tenho de competição. Então, quando eu voltei, foi uma coisa mesmo de tirar isso da minha cabeça, de falar, eu não vou morrer com essa pergunta na minha cabeça, e se eu tivesse continuado, eu vou continuar, paf, voltei. Podia ter dado tudo errado, né? Podia ter... Nossa, tadinha da Jaque ali, levando volta, sei lá, ou não andando nada, mas graças a Deus o ski cross-country me ajudou muito a melhorar fisicamente. Hoje eu estou mais forte que eu era em 2008. Então, mesmo com a idade, né, que eu já tenho 44 anos, eu consegui melhorar fisicamente e mentalmente eu sou outra pessoa. Então, me conta assim, como é que foi você voltar para o Brasil e encontrar esse cenário que você, há mais de uma década, saiu? Como é que você vê o ciclismo feminino brasileiro? Nossa, aumentou o número de participantes. Senti que tinha um profissionalismo maior, mais atletas com patrocinadores, caras novas, né, meninas novas aparecendo aí. Claro que tem as categorias, né, então a gente competiu só com a categoria Elite Sub-23, mas tinha a Juju, que já estava detonando, a Luísa Cocuzzi, que também está aparecendo aí no cenário. Então, eu fiquei feliz, na verdade, sinceramente. Quando eu voltei, eu falei, mas que legal esse tanto de mulher pedalando, que legal saber que tem, que as minhas MTBs da época, né, Raísa, Letícia, Danilas, né, em reencontrar essas pessoas e ter feito diferença na vida delas. O seu projeto explica, você pegou uma série de atletas promissores que você catou a dedo, júniors, levou para o Canadá e deu um up na vida deles. Isso aconteceu depois de 2008, correto? Foi, eu peguei Isabela, Raísa, Luana Machado, a Bruna, que agora está no Cross Country Ski, o Nicolas Sessler e o Cocuzzi e a Jaquinha Borba, que vieram para cá e ficaram aqui comigo e aprendendo desde alimentação saudável, né, como treinar, técnica, e foi uma parte que eu estava grávida, né, então eu tinha, né, estava com esse tempo para poder dedicar a passar o que eu aprendi na marra ali nessa, na minha vida. Foi muito bom poder reencontrar com todas essas meninas, né, com a Letícia, que é a atual campeã brasileira, só que teve esse gap, porque como eu parei no meu auge, então esse 2008, até Raísa e Isabela começarem a despontar no cenário nacional, elas eram muito novas nessa época, então ficou um gap ali, que inclusive a gente não teve representante em 2012, para aí começar, essa nova geração começar a despontar, então é um trabalho, né, e isso reflete muito como é que é o esporte, né, você tem que plantar a semantinha e ela traz, essas são as categorias juvenil, sabe, e que muitas vezes são negligenciadas, né, muitas vezes elas não têm para onde correr, sabe? Tem que continuar a plantar e continuar a plantar, Jaqueline, porque aqui planta uma geração e esquece. E aí você, em 2019, em Maíri Porã, largou na frente disparado e... Forei o pneu no campeonato brasileiro, e foi a Letícia, que é a nossa atual campeã brasileira, mas são males que vêm para bem. Esse brasileiro, eu estava usando um pneu, pneu tipo semi-sleak, era um pneu que ele dá uma rolagem muito boa, mas sempre quando eu uso esse pneu, eu furo, então não é um pneu muito para o meu estilo de tocado, talvez. Eu troquei o pneu, coloquei um outro para o Pan, que foi logo em seguida, né, uma semana depois foi os Jogos Pan-Americanos e Lima, e abrindo um parênteses, que foi onde eu lavei a minha alma, porque em 2007, foi os Jogos Pan-Americanos aí no Rio, e foi a minha maior frustração esportiva, foi essa prova. Eu tinha a minha avó assistindo, que foi a minha maior incentivadora da minha vida, minha mãe, meus amigos assistindo a essa prova no Rio. Eu era a favorita, a primeira medalha do Brasil nos Jogos, o mountain bike foi no primeiro dia, e Rede Globo na minha casa, com meu pai, minha família e tudo mais, e eu faço o quarto colocado. Essa classificação para os Jogos significou muito para a minha vida, sabe? Significou uma segunda chance de tentar essa medalha, que eu perdi lá, que foi a minha maior frustração no Rio, em 2007. Então, eu consegui classificar... Você está falando de 2019. Isso. Porque em 2007, nos Jogos, eu tive essa quarta colocada, e eu tive a chance de classificar para os Jogos de 2019 em Lima. E no ônibus com a Vansini, essa é a história do pneu. Ele estava com o mesmo pneu que eu purei no brasileiro. e ele fala que eu joguei praga. Porque furou o dele no pan-americano, né? Isso. Eu falei, você tem certeza que vai correr com o pneu? Mas numa inocência, sim, porque realmente eu fiquei traumatizada, porque eu purei no brasileiro. E ele, não, os pneus sempre e tal, e finalmente ele furou. E, infelizmente, também conseguiu uma ótima medalha, uma ótima colocação, foi a medalha de prata, mas com certeza ele ia ter conseguido o ouro pro Brasil. Eu fui bronze. Foi bronze, conseguiu chegar lá. Eu fiquei muito focada, consegui dar tudo que eu tinha naquele dia. Foi uma prova super disputada, a gente tinha praticamente quatro atletas competindo pela medalha de prata e de bronze. E aí, durante a prova, a gente conseguiu buscar e começar a ver o ouro. Então, foi super competitiva essa prova. E eu cheguei e não conseguia nem andar mais. Quando eu fiz a minha medalha, eu não conseguia andar. Eu tinha cãibra, sabe? Cãibra, assim, que eu nunca tive na minha vida. Eu dei tudo o que eu tinha nesse dia. Vamos agora falar de planos futuros. Bom, meu objetivo final de carreira, se eu conseguir classificar para os Jogos, para Tóquio, 2020 e 2021, eu tenho esse objetivo de conquistar sete Olimpíadas, e está sendo até interessante. O Scheid também está tentando sete Olimpíadas, ou a formiga do futebol. Então, está sendo aquela... Todo mundo quer fazer história no número de Olimpíadas. E vai ser o último ano, se Deus quiser, fechar com a participação olímpica. E, depois disso, focar no ski cross country para Pequim, porque aí é um objetivo pessoal meu. Provavelmente, eu vou ser a única pessoa a participar dos Jogos de Verão e Inverno no mesmo lugar. Então, fecharia com chave de ouro a minha carreira. E aí, focar mais na minha família, em projetos pessoais, e exercer minha profissão, né, de educadora física, e aí é outra página, assim, na minha história. Nessa outra página, inclui você dar chances a novos, mais uma semente em cima do mountain bike brasileiro? Bom, sempre, se eu puder contribuir para o esporte, eu gosto demais de poder compartilhar conhecimento, de poder fazer diferença na vida das pessoas. Isso sempre foi apaixonante para mim, de conseguir fazer diferença na vida da pessoa. Eu acredito que eu vou estar participando nessa geração aí, de mais novinhos, as crianças, para poder estimulá-los mais a mais. Não só na parte competitiva, mas também de buscar a saúde através do esporte. O papo está excelente, mas ele vai longe. Nós vamos parar por aqui, e eu te convido a você não perder o próximo episódio. Nós vamos falar das Olimpíadas de Atenas e Pequim, com um plus. Nós vamos mostrar para vocês os bastidores dentro de uma vila olímpica. Isso foi em Atenas 2004, valeu? Grande abraço e já sabe, curta e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. O canal do Bike é legal. Clica no sininho. Também siga-nos lá no Instagram. Também faço um convite para você me seguir nas minhas redes pessoais, arroba Renata Falzoni. Figura pública Facebook, Twitter e no Instagram. Também acompanhe as minhas lives, 10h10 da noite, 22h10, valeu? É isso aí. Então já sabe, né? Vambora ficar em casa. Se você não pode ficar em casa, dê preferência a se comover de bicicleta, evite aglomeração. E uma vez no seu carro, fica aqui o convite. Respeite bem os pedestres, os ciclistas. Vamos todos mudar a nossa atitude no trânsito, valeu? É isso aí. Um forte abraço. Tchau. Tchau.